E aí O que tem que pegar né ó Olha, que peça aqui ó Vou mostrar aqui pro pessoal Aqui ó Olha pra tudo Pra tudo é parênto mesmo Belinha, vem aqui Belinha Olha lá, olha lá Mostra aqui pro pessoal pega de pertinho aí O céu tem aqui Cadou-se Gerardo Aí meu povo querido Vamos lá pra mais uma aventura aí O Tião A Belinha e seu câmera aí Gente, nós estamos num lugar aqui Chamado Cartas Alta Lugar aqui Já Descendo pra Pra litoral É Cara tá contando a história desse lugar aqui Aonde tem aqui só tem umas ruínas Agora hoje não tá tendo mais nada Já faz uns par de anos Que isso aqui Isso aqui já foi tudo abandonado Temos aqui mais um Uma casa antiga também aqui Não é muito antiga ela, mas Então minha gente Então minha gente Essa mulher Essa mulher pega Um volume assim Que os caras Que os caras tão falando aí E disse Isso aqui ó Não fica pra mim, mas não fica pra vocês também E ela pegou essa mata dentro aqui ó E Ninguém Soube aonde ela colocou isso aí Sei que diz o O ditado das pessoas aí Que tem peças de ouro Tem coisas aí que era tudo dela Joias, essas coisas dela aí Tá tudo embrenhado nessas matas aqui Aí pediram pra mim fazer um Um detectorismo aí A gente vai entrar ali A Belinha já foi Vem pra cá Belinha Então a gente vai fazer um detectorismo aqui A gente vê se encontra alguma coisa aí ó É o mesmo local que nós viemos Que eu vou fazer a segunda parte agora E tem muita coisa ainda Pra nós conversar ainda Vamos terminar esse vídeo aqui Ver se nós encontramos alguma coisa aí Minha gente E acompanhe nós aí Nessa caçada Nessa aventura aí Ver se nós conseguimos encontrar O que essa dona Gerarda Enfiou no meio dessas matas aí Nós vamos se embrenhar lá E vamos ter apoio Olha isso Vamos lá pessoal Vem cá câmera Só tinha que pegar né Olha o que eu fui achar aqui ó Vou mostrar aqui pro pessoal Isso aqui ó Vou mostrar porque Isso aqui é coisa antiga minha gente Pessoal do céu Olha Olha o que eu fui achar aqui Meu pai amado Uma pia Tudo de ferro dentro do céu Olha aqui minha gente A antiguidade disso aqui Que dó Dá pra restaurar isso aqui rapaz Que dó Olha aí minha gente Uma pia de 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 Uma pia de pia mesmo Lavar louça Antigamente Olha aqui Isso aqui minha gente do céu Isso aqui não existe mais Olha só Será que era da Da dona Gerarda Com certeza Lavava roupa Alguma coisa Que antigamente Lavava roupa em pedra Alguma coisa Tava dentro d'água aí né Mas vamos lá minha gente Vamos deixar aqui depois Vamos ver o destino da Da pia Da dona Gerarda Que coisa minha gente Belinha É lá Vem aqui Belinha A Belinha tá se batendo aqui ó Nada da Gerarda Belinha Mas vem um giro aí que encontra Opa 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 Mostra aqui câmera Olha aqui ó Olha aqui pessoal Olha aqui ó Uma Pelo menos uma arça Eu achei aqui gente Belinha Vem aqui Belinha Olha lá Olha lá Mostra aqui pro pessoal Pega de pertinho aí Belinha do céu Que me achimo Cagou-se Gerarda Pelo jeito Belinha Meu pai amado Estourou aqui Será que eu bati Olha o Vamos lá Vamos ver o que tem aqui dentro Meu Deus do céu Olha aqui ó Olha aqui ó minha gente Cagou-se Gerarda Belinha Olha aqui ó Veja aqui minha menininha Que que nós vamos encontrar aqui cara Vamos Vamos achar um lugar limpo Eu vou tipo Eu vou põe aquilo aqui ó Tá muito mosquitinho Vai me mordendo aqui com esse porvinho Foi aqui ó Meu Pai amado Gente do céu Olha só Pessoal Ó dê uma olhada aqui ó Olha essa mochila da dona E o Errato já tinha otorado tudo aqui rapaz Que dó Ó derruído o Errato aqui ó O Errato já tinha um achado Gente do céu Nós vamos colocar aqui Vamos limpar esse material Pra tá mostrando pra vocês pessoal Outra coisa minha gente Ó Bateria tá no pau Se der um pau na bateria Que maneiro que eu termino esse vídeo Num outro lugar pra vocês aqui Porque eu não sei se não vai dar um pau Nessa cama e eu não trouxe o auxiliar Esqueci Ó Vamos lá Vamos lá pessoal Vamos tampar Vamos passar o aparelho aqui primeiro Vê se Não existe mais coisa aí minha gente É É isso aqui pessoal Vamos tampar esse buraco E vamos lavar esse negócio Que antes acaba essa bateria Pelo amor de Deus Não tem nada mesmo aqui ó Vamos lá Tampar esse buraco Aqui ó Dona Ela tem que tá estendendo o pano Que ela já vai se deitando tudo Parece que fica brava com a gente Aí belinha Vamos arrumar você vem Olha pessoal Nós encontramos Uma mochila da Gerarda Mais ou menos uns Oitenta, noventa metros da casa Eu vou despejar aqui Quer nem saber o preço da banha Olha esse aqui minha gente Olha isso aqui pessoal Isso aqui é uma coisa que não existe mais Isso aqui dá até para restaurar É um troço desse Olha o rato que só fizeram o estrago aqui minha gente Ó Estouraram tudo A mochila da dona Olha aqui ó pessoal Olha aqui ó Que espetáculo Coitadinha dela ó Que coisa mais linda Vamos tá deixando aqui É belinha Não gosta que eu tenha carapiche na minha roupa ó Tá tirando já Isso aí belinha Você é uma benção Meu Deus do céu Por isso que ela foi esconder tão longe Olha aqui ó Meu Pai Olha Que coisa mais linda Meu Deus do céu Isso aqui Olha Olha esse brinco aqui ó Tô mostrando meio rápido Eu tô com medo que acabe A carga da bateria Olha aqui a pedra minha gente do céu Que coisa linda Eita É só pro chão velho mesmo Um brinco mais Isso aqui É tarse brinco Meu Pai amado Tudo cheio de brauinha Parece Coisa do outro mundo Outro brinco aqui também minha gente Olha Olha Que coisa linda Meu Pai amado Tem uma Essa peça aqui ó Tá quebrada Mas é uma peça Muito de valor de certo Não sei o que que seria isso aqui minha gente Vamos deixar aqui Olha aqui ó Um índio ré aqui ó Eita Coisa Espetacular Espetacular Eu não vou falar nada minha gente Vocês vão comentar pro chão da mata aí Comente Comente lá Ative o sininho lá Pelo amor de Deus Ajude nós aí Pra não parar com essas coisas lindas aí minha gente Compartilhe lá pessoal Ó Isso aqui é muito significante uma coisa dessa aqui ó Esse aqui é um bronze Um anel que já descascou tudo Devia ter um Um banho de alguma coisa Mas ele já Entregou ouro pro bandido Vamos deixar ele aqui Olha esse aqui Meu Deus do céu Isso aqui vai ter pedra por dentro lá A câmera ó Olha é dentro ali ó E uma Uma borboleta Uma borboleta aqui ó Que fantástico Essa peça aqui ó Meu Pai do céu E isso aqui então Imagina Quanto tempo Olha a cor que ele mantém Depois que eu lavei ele Olha o brilho dessa pedra aqui gente Pessoal Nossa bateria tá no vermelho Olha aqui ó Olha aqui ó Pelo amor de Deus chão Ué Isso aqui não é Olha uma ágada aqui rapaz Isso aqui gente Isso aqui uma ágada Duas ágadas Que tava junto com aquela outra pedra ali ó Ó pessoal Então fica de novo ó Olha aqui ó Onde é que tá? Eu dissemos aqui ó A bacia dela ó Deve ser dela Eu falo dela Só pode ser pela A antiguidade disso aqui minha gente Só pode ser dela Pessoal É isso que eu falo pra vocês aí minha gente Veja que coisas lindas que a gente acha hein minha gente Ajuda nós aí pessoal Compartilhe lá pessoal Se inscreve no canal Ative o sininho E eu quero ver se dá tempo ainda Eu vou ter que voltar de novo aqui Porque tem mais uma parte grande aqui Pra eu fazer vídeo aqui ó Que eu não pude terminar E assim pessoal Nós se despedimos aí deixando essa Coisa linda pra vocês aí minha gente Até o próximo vídeo assim Se Deus nos permitir Nós estamos aí na Na luta minha gente De tempo e ao churis Vamos lá pessoal Tchau